Estou a ver preocupação. Trabalho, trabalho, casa. A irmã de branco. Trabalho, casa. Trabalho, casa. Trabalho, casa. Trabalho, casa. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Estava ouvindo meu espírito. Eu quero trabalho, casa. Trabalho, casa. Obrigada, pai. Deus me disse que Ele conseguiu ter essas coisas. Obrigada, pai. Quando é homem, não fique preocupado. Obrigada, pai. Trabalho, casa. Eu declaro que Deus muda a tua vida hoje. Eu profetizo casamento para ti. Trabalho, casa para ti. Receba agora o nome de Jesus. Eu nunca vi alguém a receber como esta irmã. Eu estou aqui parado. Está a ver. Essa é a coisa. Não. Deixa eu olhar para vocês agora. Mas no espírito. Estou a ouvir de Deus. Eu estou a ouvir. Trabalho, casa. Trabalho, casa. E tudo quanto ela quer. E Deus não só deu trabalho, casa a ela. Como também deu casamento a ela. E Deus me disse. Pão e água não faltarão para ela. Há uma graça dada a esta irmã. Que fará com que aquilo que era difícil e complicado seja fácil para ela. Inclusive haverá pessoas que vão começar a semear para esta irmã. Levante-se. Levante-se.